A mirepoix é o corte mais fino que a gente tem, são cubinhos de tamanho inferior a 2 milímetros. Vou lembrar que em cima de 2 milímetros é chamada brunoise. A brunoise é o clássico corte que no Brasil é costume fazer maionese, fazer vinagrete, molho campanha. Assim eu posso criar, com essa altura, tem que ser menos de 2 milímetros, assim eu posso criar mirepoix. Vou cortar bem fina, assim, e corto os cubinhos. Quando eu trabalhava no restaurante do Cominelli, no Estrela Michelin, eu preparava esse prato. Eu fazia o dia todo esse cubinhos, porque eu trabalhava nas entradas e esse era a decoração. A gente colocava uma mirepoix misturada de abobrinha, de aipo e de cenoura, colocava no prato assim. Fazia uma linha bem fina de mirepoix misturada e colocava junto com a quiche, que está na receita do piquenique do vídeo de samba cooking. Aqui eu vou criar uma júriã. Infelizmente, se quer fazer uma mirepoix misturada, certinha, tem que jogar a primeira parte, que assim, está todos homogêneos, todos pequenininhos. Assim, eu vou cortar a mirepoix. Essa tem que fazer com alimentos que sejam bastante duros. Pode fazer com abobrinha, com cenoura. Essa é uma mirepoix maravilhosa. Com aipo, vem muito bem. Essa é uma chiqueira. Pode usar no peixe, pode usar em todas as preparações para dar uma delicatess. Aplicatez! Vamos lá. Vamos lá.